No jardim do Éden eu vivia Até chegar aquele dia Em que Eva foi acusada injustamente Fojada pela serpente Ela foi crônida pra sempre Mas sem você não existe rumo no amanhã Então sem pensar duas vezes eu comi cada maçã Mas serpente foi você que fez Minha Eva chorar, eu irei te matar Não ligo pra nada disso Vamos criar o nosso para-riso Eva Fui convocado pro Ragnarok Pra defender meus filhos não deixarem que os toque Você não irá, só uma arma para lutar Então já avisa o que é Você irá se arrepender Você até pode ser rapido, mas só para que sempre irem te esperar A cada golpe que desfira e do nenhum deles você consegue me acertar Não adianta é só observar Então que tal isso? Dos olhos do Senhor Reflexo divino Não adianta é só Não mede nem quero nem um pouco de isso Vai defender suas crianças Você realmente precisa de um bom motivo Os humanos podem vencer Os deuses irão vir Poder da nossa vontade Meus filhos vão proteger Os deuses irão perder Pro Pai da humanidade Quem não vai precisar de um monte Perda sua vida pelos seus filhos Não adianta é só Eu sou Adão Adão Primeiro homem da humanidade Logo o pai de todos sou eu Criado pela sua própria rimagem Sua cópia perfeita de Deus A maior rodada entre agividades Agora é Radão versus Zeus Todos esses golpes Seus Agora eles são meus Eu vi as técnicas divinas perfeitamente Copio cada golpe Seu quase que instantaneamente E a plateia Falha a loucura Fé do seu onipotente Carreto de joelhos pela minha frente Veja que você é resistente Tu sabe que eu nem iria me conter Está vendo esse eu sou com o meteoro Que eu acabei de roubar de você Você me menosprezou achando que eu não poderia vencer E foi por isso que eu disse que você ia se arrepender Estamos em uma luta Eu não queria nada disso Mas não vou perder a disputa Pois luto pelos meus filhos O soco que ultrapassa o tempo vai causar a minha derrota Esse era seu golpe, mas forte Então recebo a rua de volta Seus ataques não me atingem Mas eu estou chegando ao meu limite Você é teu poder, não sou quem cumprir Eu sou poder, meu corpo já não mais resiste Mas só vai que eu continuarei lutando Pois meu bem me ensinou a sempre ter fé E mesmo após minha morte eu continuarei de pé Tudo bem Tudo bem Pode vencer Sempre nós proteger Mas então lembrei Talvez O negado que os deixos saibam é que Os humanos podem vencer Os teus desejam ver Poder da nossa vontade Meus filhos vão proteger Os teus desejam obter Pro Pai da humanidade Que não vai precisar de um monte Meus filhos vão proteger Eu sou adão Eu sou adão Adão Eu sou adão Meus filhos vão proteger